Música Fala aí pessoal, aqui quem falou é o Rodrigo e vamos para Fortaleza e Ceará É o maior jogo desta terceira fase da Copa do Brasil 2021, é isso aí galera Um dos maiores clássicos do futebol nacional, jogaço, times que disputaram aí a grande final do campeonato cearense Fortaleza acabou ficando com o título, Ceará foi finalista também da Copa do Nordeste e vamos com Fortaleza Fortaleza aqui na segunda fase, se classificou aí vencendo a equipe do Ipiranga por 1x0 E encara a equipe do Ceará que estreia nesta fase da Copa do Brasil por conta do título da Copa do Nordeste em 2020 É isso aí pessoal, jogaço Vamos, Fortaleza que tem como melhor campanha aí na Copa do Brasil, as quartas de final em 2001 Já a equipe do Ceará foi vice-campeão da Copa do Brasil em 1900 e... Em 1994, faz aí quase 30 anos E é isso aí pessoal, e o Fortaleza já saiu jogando, vamos lá, bola rolando Também quero agradecer a cada um de vocês que acompanharam aí a estreia do Campeonato Brasileiro por aqui Tamo junto galera, vamos lá, temporada pegando fogo, tem muito jogo para rolar por aqui Tem Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Série A, Série B, tudo isso e muito mais se acompanha por aqui Olha o Fortaleza chegando, o Felipe bateu para o gol Explode em cima de Luiz Otávio, quase pinta o primeiro gol da partida O Fortaleza partindo para cima Liseu, toca para Lima Lentou a inversão de jogo buscando o Steve Mendoza Tranquilo, Pratinga aqui pela direita, ele domina Toca na meia, Vargas, Ederson, revolve para Matheus Vargas, vem trabalhando o Fortaleza David, pisou na bola, tocou para Matheus Vargas, pode ser um grande lance Vem pôr a marcação do primeiro, deu um tapa na frente, buscando o Tinga Jogada de linha de fundo, tem o Wellington Paulista para o primeiro Corta a zaga do Ceará, pressão do Fortaleza Rasga a zaga do jeito que dá Gabriel Dias, faz o lançamento lá na frente Buscando ali a sequência do lance Steve Mendoza, botou na frente com velocidade Tentou o tapa na meia, olha o Ceará chegando Trava bem por ali a marcação do Fortaleza Matheus Vargas, vem trazendo o time para o ataque Abril, para David, tem o Wellington Paulista pedindo O Wellington Paulista dominou, segurou, tem a marcação em cima Deu giro, vai tentar a batina Chega bem por ali a cobertura Melhor para a equipe do Ceará Bruno Pacheco Toca para Luiz Otávio, vem trabalhando a equipe Do Ceará Bruno Pacheco, segurou, tocou para Steve Mendoza Vem procurando espaço aqui pela esquerda Deu o tapa na meia, pressiona a marcação Tenta o corte, Ederson Robson Vem trabalhando Matheus Vargas deu giro, tocou para Felipe Deve a devolução, Matheus Vargas tentou limpar a marcação Volta bem por ali a cobertura do Ceará Essa bola vai sobrar ali na esquerda Gabriel Dias Toca para Luiz Otávio O Ceará tenta sair jogando de pé em pé O Fortaleza adianta a marcação Quase o Messias se enrola ali na saída de bola Matheus Vargas segurou, tocou para Ederson Vem trabalhando meio o Fortaleza Robson Tem um Wellington Paulista pedindo Rasga a zaga do jeito que dá E é lateral aqui pela direita Fortaleza e Ceará que se enfrentam pela quarta vez na temporada Pelo campeonato do Cearese foram dois jogos Pela Copa do Brasil Foi mais um jogo David tem espaço Dominou, segurou, tentou limpar a marcação Melhor para o William Oliveira Olha essa marcação tripla do Fortaleza Quase deu certo Felipe subiu bem lá em cima Ganhou na boa Vem trazendo o Fortaleza para o ataque Matheus Vargas Dividiu, brigou Vem trabalhando meio o Fortaleza David Dominou, encarou a marcação Levou na linha de fundo Vem trabalhando meio o Fortaleza Carninhos está com ela Cruzou na medida Olha a cabeçada para o gol Segura Richard Firme ali o goleirão do Ceará Aí a arbitragem para tudo E marca final de primeiro tempo É isso aí galera Por enquanto Fortaleza 0 Ceará Tame 0 E é isso aí pessoal E o Ceará já saiu jogando Vamos lá Bola rolando Mais 45 minutos deste confronto E tem aí na semana que vem O jogo de volta Para a gente conhecer Quem se classifica aí A próxima fase Lançamento dentro da área Corta a zaga do Fortaleza Escanteio lá pela esquerda Vem Lima na cobrança A movimentação ali na grande área Quem sabe pode ser o primeiro gol Lima mandou lá dentro Fechou Vina Para fora Grande lance Aí o cruzamento na medida Bola passa com perigo Chega bem a equipe Do Ceará Marcelo Benvenuto Abre para a Tinga Ele dominou Segurou Adianta para Osvaldo Tenta a jogada aqui pela Pela direita Fegou firme Bruno Pacheco Belo corte Olha o Ceará Avançando bem Vizeu Tentou o tapa na meia Limpou a marcação Para fazer o primeiro Salve Felipe Alves Que incrível Grande defesa O Rosão Continua em cima Vina Ajeitou para Steve Mendoza Puxou para a perna Boa batida Explode em cima Da marcação William Oliveira Chega ali na dividida E a arbitragem Marca falta Isso mesmo Falta Para a equipe Do Fortaleza Pode ser Um grande lance Parte para cima A equipe do Ceará Falta de meia Média distância Temos o Vina Pedindo para cobrar Essa Tem o Bruno Pacheco Aqui é bom para um canhoto Vem Bruno Pacheco Na cobrança A média distância Felipe Alves No gol Bruno Pacheco Bateu para o gol Desvia na barreira Passa com perigo E é escanteio Escanteio aqui Pela direita Vem Bruno Pacheco Na cobrança Vai pintar a bola Lá dentro E ali a movimentação Na grande área Bruno Pacheco Cruzou na medida Chegou fechando Lima Corta a zaga Essa bola vai sobrar Aqui para o Wellington Paulista Messias sai Em cima Pressionando na marcação Tenta encaixar Aquele contra-ataque Fortaleza Carninhos Domina Segura Devolve para David A frente Messias vem na cobertura Tentou o corte Não conseguiu David fez um dois Bota na frente Pintou o cruzamento Nas mãos do goleirão Richard E tenta sair jogando Mas é entrega de graça Melhor para a equipe do Fortaleza Luiz Otávio Chegou dividindo O Ceará tenta sair jogando Mas tem uma certa dificuldade Tenta trabalhar essa bola A equipe do Fortaleza Tinga domina Pela direita Segura Tinhanta para o Osvaldo Muita jogada ali pela lateral Acaba Perdendo o lance Aí vai pintando a alteração Vamos conferir aí Quem entra e quem sai Na equipe do Ceará É Copa do Brasil Opa Quem entra e quem sai Na equipe do Fortaleza Vai entrando Romarinho No lugar de Matheus Vargas No Pacheco Tocou para Pedro Narese Ele adianta na frente Para Steve Mendoza Vem avançando bem O Ceará Tocou para Bruno Pacheco Tinga Vacilou no time Jogada de nem de fundo Cruzamento na medida E o Ceará para o gol Gol No Ceará Para fazer o primeiro nessa decisão Todo mérito para o Bruno Pacheco Roubou a bola do Tinga E cruzou na medida Olha o detalhe do lance Vacilou ali no ponto Tinga Cruzamento E o Felipe Viseu Cabeceando firme e forte Para o fundo do gol É isso aí galera É festa por aqui O Ceará sai na frente Nessa decisão E agora aqui no canal Rodrigo M18 Você tem Fortaleza 0 Ceará 1 E agora hein Quem será que vai Ficar com essa classificação O Fortaleza vai ter que partir para cima O Ceará sai na frente Neste confronto E vem para cima Em busca do segundo gol Lima Domina aqui pela direita Tem a marcação em cima Chega rasgando Por ali o Carninhos Recupera essa bola Toca para David David para Carninhos Tenta jogar aqui pela lateral Pressionou bem o William Oliveira Roubou essa bola Chegou na dividida Benevenuto Segura Faz a abertura lá na frente Para Osvaldo Vem trabalhando na equipe do Fortaleza Ederson tocou Para o Wellington Paulista Escapou bem o Osvaldo Jogada de linha de fundo Cruzamento O Wellington Paulista de letra Gol No Fortaleza E que golaço do Wellington Paulista Para deixar tudo igual essa decisão A ótima jogada trabalhada de pé em pé A abertura para o Osvaldo Ele tocou na meia E aí o artilheiro dominou Deu de letra Para superar o goleirão Richard Deixar tudo igual aqui no Castelão O Fortaleza empata o jogo É meus amigos Tem jogo Tem muita bola para rolar ainda E agora aqui no canal Rodrigo E aí o M18 Você tem Fortaleza 1 Ceará Também 1 É vamos ver Quem vai ficar aí Quem possivelmente Vai se dar bem No final deste confronto Lembrando que não Há o gol agregado Não tem aquele gol Qualificado Fora de casa Então se empatar 1x1 For 0x0 2x2 Na próxima partida Não faz diferença Aí teremos decisão Nos pênaltis Aí estamos nos acréscimos A arbitragem aponta 5 minutos Aqui no Castelão Olha o Fortaleza Osvaldo Leivú Tocou A Ita Paulista Gol No Fortaleza Para fazer o vira Que vira Virou por aqui O Fortaleza Vira o jogo Que partida Sensacional E é o segundo deles O segundo do artilheiro O Wellington Paulista E também a segunda assistência Do Osvaldo Bola em profundidade Tava faltando ali A cobertura Do Bruno Pacheco O Bruno Pacheco Foi muito bem No ataque Mas na cobertura Tá deixando Uma avenida Pro Osvaldo E aí o Wellington Paulista Artilheiro Mais o segundo gol É isso aí pessoal E agora aqui no canal Rodrigo M18 Você tem Fortaleza 2 Ceará 1 Tem falta A equipe do Ceará Vai todo mundo Pro campo de ataque Pode ser aí Quem sabe O lance Último lance Da partida Gabriel Dias Tocou Para Pedro Narese Tenta escapar Aqui pela esquerda Vai levar na linha De fundo Olha o Ceará Chegando O cruzamento Messias Salvou Salva o Felipe Alves O boleio Para fora E final De partida Meus amigos Que jogo Foi esse Fortaleza 2 Ceará 1 E é isso aí galera Tem jogo Tá em aberto Na classificação Fortaleza Sai em vantagem Pode empatar O próximo jogo E garante vaga Na próxima fase Da Copa do Brasil Então é isso pessoal Fique ligado por aqui Teremos vários jogos Da Copa do Brasil Neste meio de semana Falando aí De campeonato brasileiro O Ceará Joga fora de casa Na próxima rodada Do Brasileirão Contra o Santos Já o Fortaleza Recebe no domingo À 16 horas O Internacional Fortaleza que Surpreendeu A maioria das pessoas Podemos dizer assim Venceu o Atlético Mineiro Na estreia 2x1 Fora de casa E o Ceará Venceu um dos favoritos Ao título Fortaleza também Venceu o Atlético Mineiro Mas o Ceará Superou a equipe Do Grêmio Com o último lance Somando também aí Seus primeiros pontos Na competição Então é isso galera Fique ligado aqui no canal Teremos Muita Copa do Brasil Brasileirão No final de semana Tamo junto Um forte abraço E até mais Canal Rodrigo M18 Aqui O melhor time É o seu